A Organização Médicos Sem Fronteiras anunciou neste domingo a retirada da equipe de Kunduz. O anúncio ocorre um dia após um bombardeio supostamente americano matar 22 pessoas no hospital que a ONG gerenciava na cidade afegã. O fechamento deste centro deve trazer graves consequências para a população civil que vive no fogo cruzado entre o exército afegão e os rebeldes talibãs para assumir o controle da cidade. O diretor-geral da instituição, Christopher Stokes, pediu uma investigação transparente feita por um organismo internacional independente. O presidente americano, Barack Obama, apresentou condolências, mas afirmou que vai esperar os resultados da apuração. No momento do bombardeio, mais de 100 pacientes e 80 membros da equipe, afegãos e estrangeiros, estavam no hospital.